Música Faço parte do pessoal que cuida de fusca, gosta, preserva Comemorando hoje seu dia, dia nacional, dia 20 de janeiro, anualmente Estamos aqui em exposição em frente ao Palácio dos Leões Saímos em algumas avenidas da ilha, muita gente filmando, tirando foto, buzinando, agradecendo os carros E o objetivo é preservar a memória dele, atrair vários entusiastas, gente que gosta de carro antigo Música Música Legenda Adriana Zanotto